Meus próximos convidados, ouvinte da Jovem Pan News e você também que me acompanha ao vivo pelo YouTube no canal Jovem Pan Grupo RIC, já estão aqui comigo no estúdio da Jovem Pan News, montado especialmente aí para a Feira do Empreendedor, essa edição do RIC Notícias Opinião. Deixa eu cumprimentar aqui a Andressa Katsuki da Costa Stewart, que está aqui comigo. Tudo bem, Andressa? Boa tarde. Eu estou ótima, boa tarde, obrigada. Para a gente apresentar você para o meu ouvinte, você é empreendedora, certo? Isso mesmo. De uma empresa de inovação, inclusive. Isso, muita inovação e a gente tem um foco, na verdade nós somos uma startup, né? O nosso foco é em mulheres, na saúde e qualidade de vida de mulheres que estão no climatério e menopausa. A gente já vai conversar mais sobre isso, comigo também está o André Campos, que também é de uma outra empresa e participa aqui. André, tudo bem? Conta um pouquinho para a gente aí do seu negócio. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço por estar aqui. Então, nós somos uma empresa de inovação também, somos uma startup focada no pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor quer vender online e vende e já comercializa através do WhatsApp. Então, a gente facilita a venda e conecta o cliente e o vendedor através do WhatsApp. De todo tipo de produto? Do que é que vocês acabam trazendo? De vários segmentos de produtos. Todo mundo que vende e precisa daquele contato mais humano com o cliente, não quer aquele e-commerce frio, aquele e-commerce tradicional, é com a gente. Muito bem. Então, é o seguinte, a gente percebe que a inovação é um ponto que acaba cruzando aí os diferentes negócios de vocês e hoje, por exemplo, queria que vocês trouxessem um pouco como é que está sendo a participação na Feira do Empreendedor. Eu vou pedir para ouvir a Andresa primeiro, né? Por que vocês vieram para a Feira do Empreendedor? Bom, a gente veio para angariar parceiros, né? Mas, na verdade, são vários motivos. Para colocar a nossa marca, né? Apresentar a nossa marca para pessoas que ainda não conhecem e também para trazer parceiros que representem, né? E queiram colocar os nossos produtos em pontos de venda físicos, porque hoje a gente trabalha somente no e-commerce, né? Então, é expansão. E você, André, também? No sentido? A gente veio ano passado também. Esse ano está ainda maior, está ainda melhor. E, assim, o nosso cliente está aqui porque é o pequeno empreendedor, aquele que está começando um negócio, aquele que já tem um negócio e quer expandir, ele quer comercializar online. Então, a gente está aqui para falar com um monte de gente que fala assim, cara, isso aqui faz todo sentido para mim. E a gente dá o nosso cartãozinho e fala assim, olha, faz aqui o cadastro, então. André, eu queria que você contasse um pouco, né? Porque você está dizendo que tem essa intenção de encontrar novos parceiros, apresentar os produtos que vocês têm. Você já disse que é um produto especializado ali para o público feminino, que está na menopausa, no climatério. O que é exatamente o que vocês têm? Só para a gente contar para a audiência. São suplementos à base de vitaminas e minerais focados no alívio dos principais sintomas dessa fase. Então, o climatério é uma fase muito desafiadora da vida da mulher. Então, a gente vem para fazer com que a mulher tenha essa transição do climatério mais leve e com mais saúde. Então, são suplementos à base de vitaminas e minerais. E quanto tempo tem a empresa Startup? Nós estamos com um ano e onze meses. O mês que vem fazemos dois anos. Então, você que está empreendendo há um ano, cerca de um ano e pouco, basicamente, você entende aí o que muito empreendedor que está vindo visitar, com desejo de abrir ali o seu negócio a partir da feira, vai encontrar, acho que você pode talvez trazer ali um prospecto, uma visão do papel que a feira tem para ajudar a clarear as ideias, sei lá, parcerias, buscar investimentos, encurtar o caminho para muita gente que tem o desejo, mas às vezes não conhece o atalho, não conhece o caminho para colocar em prática e tirar aquela ideia do papel. Então, qual é a diferença que a feira faz na vida de quem está interessado em empreender também? Essa feira é essencial para isso. Primeiro, pelo tamanho da feira. Então, a gente não encontra feiras desse tamanho com esse foco. Aqui no Brasil é muito difícil. E nós temos... Tem diversos temas que são trabalhados. Além das palestras, eu falo que é muito mais do que uma feira, é um evento que tem palestras, que tem conteúdo para o empreendedor. Além disso, tem pontos onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre todos os temas. Então, desde como você iniciar o teu CNPJ, até como fazer uma contabilidade, e também focar nas parcerias. Aqui a gente encontra dos mais variados segmentos, na empresa dos mais variados segmentos. Então, você consegue encontrar parceiros aqui e já sair, além da empresa montada, com parceiros, para alavancar o teu negócio. Então, assim, essa feira, ela é realmente sensacional. André, eu queria um pouco da tua visão. Primeiro, quanto tempo você está empreendendo também? Você já contou um pouquinho do que é o seu negócio. Mas que você traga um pouquinho também da sua visão do outro lado, do balcão. A linha dos desafios também de quem empreende. A gente está há cinco anos já. Então, a gente tem uma solução digital no Brasil todo. A gente tem 3 mil clientes no Brasil todo. E é muito legal isso que você trouxe, porque você vem aqui e você adquire conhecimento sobre como manejar o seu negócio, como começar o seu negócio, como gerenciar ele. E você adquire fornecedores, você adquire parceiros. Então, tem fornecedor digital, tem fornecedor de todo tipo de solução. A gente tem nossos parceiros da Aspa ali para automação do WhatsApp. A gente usa para o pessoal vender. Então, você sai pronto para vender, pronto para conseguir cliente, com conhecimento de como tratar melhor cliente, de onde encontrar ele. Então, assim, é o que você falou. É uma dificuldade, às vezes, tem a boa ideia do negócio, tem o sonho de fazer, mas, de fato, às vezes é um pouco complicado para algumas pessoas encontrar esse caminho com as soluções para essas áreas todas, que é muita coisa também, né? É o que você falou, o caminho, é o caminho. O caminho está aqui. O caminho está aqui é você prestar atenção, é você conversar com quem está aqui expondo, expondo o seu serviço, porque o serviço é para eles, é para os pequenos empreendedores. E você disse que já veio ano passado para a feira. Isso. Esse ano percebeu que a feira está maior ainda. Está maior ainda. Só vem crescendo, né? É uma feira do Sebrae que voltou. E o Sebrae tem sido um parceiraço nosso, porque o Sebrae é apoiador do pequeno empreendedor. É ele que apoia o pequeno empreendedor. Seja nós, pequenos empreendedores, que temos um negócio digital, que temos uma startup, o Sebrae apoia, mas também apoia o pequeno logista, o pequeno varejista, aquela pessoa que tem o sonho de começar o próprio negócio. Então o Sebrae está aqui para apoiar, ele está aqui para prestar uma consultoria também, tem consultoria de graça aqui. Então, tudo que você precisa, se você tem um sonho de conseguir criar o seu pequeno negócio, está aqui nessa feira. André, você ia complementar, né? O que você queria dizer? Eu só queria dizer que, além disso, também é para inovar, né? Às vezes você nem tem intenção de abrir um negócio, mas sai daqui com a vontade de fazê-lo, né? Porque são tantas ideias, é tanta coisa legal acontecendo aqui, que a gente vem com uma intenção e sai daqui com milhares de novas ideias. Então também serve nesse sentido para você inspirar, às vezes, algum modelo, alguma ação de um negócio específico que você viu, de alguém que nem é do mesmo segmento, pode ser adequado para o seu negócio, um espaço para você ter boas ideias, para você retirar boas ideias. E uma questão interessante, o negócio de vocês dois trabalha muito com a inovação, né? Com a questão da startup, que, em alguns casos, vive aquela mítica de que tem que ter um grande investidor por trás, de que a pessoa tem que ter muito dinheiro para trabalhar com algo tecnológico, moderno de inovação, e aqui parece que a gente entende que tem um espaço para todo mundo buscando ali o seu segmento com o apoio que é possível. A inovação tem uma coisa só, aliás, tem duas coisas que você precisa para inovar. Você precisa de uma ideia nova e de que alguém compre a sua ideia. É só isso que você precisa. Não precisa nem ser tão nova, não precisa ser super inovadora, mas se tiver alguma coisa que ela faz diferente e alguém que compre a sua ideia, é isso que descreve a inovação. Então, para mim, é isso que está por trás da inovação. Eu concordo plenamente e só complementando aquilo que você trouxe do Sebrae, o Sebrae também está aqui para ajudar nisso. O Sebrae tem uma área de desenvolvimento de startups, então, que dá todo o suporte também para a gente que está focado nessa área de inovação, para que a gente esteja em eventos, para que a gente esteja conversando com fornecedores de inovação. Então, realmente, é isso aí. Muito obrigada. Quero agradecer aqui. Conversei com dois empreendedores que trabalham com inovação. Estão aqui na feira, o André Campos e a Andressa da Costa Schurte. Obrigada, gente. Boa feira para vocês aí até domingo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado também. Isso tem que agradecer. Obrigada. A gente vai seguir, inclusive, aqui trazendo mais informações para você que chegou agora, você ouvinte da Jovem Pan News. Nós estamos hoje numa edição especial do RIC Notícias Opinião ao vivo da Feira do Empreendedor do Sebrae, direto do espaço Via Soft, em Curitiba, aqui na região do Barigui. É uma feira completa para quem quer empreender e também para quem já empreende com palestras, workshops, rodadas de negócios, rodadas com caminhos para financiamentos, dúvidas em relação a como iniciar um negócio, estudantes, crianças. Tem feira com pequenos negócios, tem espaço para que todos possam aprender e empreender, ou seja, tem espaço para todo mundo aqui até domingo. É uma experiência única. Todo mundo que passou está trazendo aqui já um pouquinho do retrato do que é que representa exatamente estar participando nessa feira. É uma experiência 360 com muita inovação e informação para quem pretende entrar no setor e para quem já está no setor.